Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Obrigado pelo carinho de mais uma vez você permitir que eu faça parte da sua vida, que eu possa levar para você mais uma palavra, um recado da parte de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que bom, né? Aliás, amado, amada, vamos lá de novo. Você vai ter que se acostumar com isso, porque toda vez que a gente se encontrar aqui, eu quero deixar muito claro uma coisa, você é imensamente precioso e preciosa para Deus e para mim. Meu coração é muito grato por você me permitir ser um instrumento usado por Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Liberando palavras de poder e de autoridade, orando pela sua vida, orando pelo seu lar, orando pela sua casa, sua família, orando pela nossa nação. Como profeta, eu tenho liberado palavras de poder e de autoridade. Nós sabemos que o mundo está cheio de lutas, cheio de aflições, cheio de angústias, decepções. As pessoas estão cansadas, as pessoas estão angustiadas. Isso é fato, isso é uma verdade que não dá para a gente fugir dela. Mas, tenha certeza de uma coisa, em Cristo Jesus, nós sempre seremos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus, nós nunca nos decepcionaremos. Jamais a gente vai se frustrar por ter confiado em Deus. E uma palavra linda, tremenda, estava lendo agora há pouco, Colossenses capítulo 4, logo no primeiro versículo, eu queria compartilhar contigo, eu achei tremendo esse versículo, amados. Ele diz assim, olha, aliás, no segundo versículo de Colossenses 4, ele diz assim, o apóstolo Paulo, tomado pelo Espírito Santo, ele escreve essa palavra, a igreja de Colosso, os Colossenses, e ele diz assim, continuem firmes na oração, sempre alertas a orarem, dando graças a Deus. Dando graças a Deus. Olha que coisa linda, que coisa tremenda, meu irmão. A nossa missão, ou o segredo de uma vida vitoriosa, seria essa missão de graças a Deus, de agradecer a Deus. Eu sei que às vezes, amado, é até complicado você dizer para alguém que está sofrendo, para alguém que está passando por lutas, por dificuldades, olha, você tem que agradecer. Mas esse é o segredo, e eu estou aqui para te dizer, meu irmão, minha irmã, que isso dá muito certo. Há muitos anos na minha vida, eu aprendi a agradecer. Agradecer a Deus pelas lutas, agradecer a Deus pelas bênçãos, agradecer a Deus pelas derrotas, porque a vida também é feita de derrotas. Na verdade, eu não entendo a derrota como algo ruim, e nem frustrante. Mas eu entendo que a partir do momento em que eu entrego a minha vida, como o salmista mesmo lhe disse, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus de fato, de verdade, e passamos a descansar nele, a confiar que ele tem e faz o melhor para nós, esses fardos, eles simplesmente vão sendo dissipados na nossa vida. A gente não tem mais aquela preocupação de, ah, por que não deu certo? Ah, por que não aconteceu? Eu queria tanto que acontecesse, porque todas as coisas cooperam para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus e algo na tua vida não deu certo, uma resposta que você tanto queria e tanto esperava, não veio como você esperava ou como você desejava, não é porque Deus não te ama ou porque Deus não ouviu a sua oração. Pelo contrário, ele ouve todas as nossas orações e ele responde segundo o querer dele. Ele cuida da gente. Ele sabe, amado, o que vai acontecer daqui a um segundo e sabe o que vai acontecer daqui a dez anos, vinte anos, trinta anos. Quer dizer, ele é soberano, ele é o Senhor do tempo, ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é atemporal, então ele cuida, ele protege daqueles que confiam nele, daqueles que o buscam em espírito e em verdade. Por isso descansa o teu coração, continue firme, orando, buscando, determinando, profetizando, sim, amado, profetizando. Cada palavra que sai da sua boca, cada palavra que nós liberamos, elas são proféticas. Palavras, palavras têm poder, então libere palavras de poder e de autoridade, comece a declarar em nome de Jesus Cristo, estou curado, estou liberto, a minha casa, a minha família, a minha vida está revestida de poder e de autoridade. Eu não aceito nenhum espírito de derrota, de vergonha, de humilhação, mas eu tomo posse daquilo que Deus tem preparado para mim. Eu tomo posse da minha vitória, eu tomo posse do meu milagre, eu tomo posse do poder de Deus que me coloca de pé, que me faz seguir adiante, que me faz avançar. Amado, deixa eu dizer uma coisa para ti. Você não chegou aqui nesse vídeo por acaso. Você não está aqui diante desse vídeo por uma simples coincidência. Porque quando eu cheguei aqui, antes eu disse para Deus, Senhor, não coloca diante de mim ninguém que o Senhor não queira falar, mas todos aqueles que o Senhor deseja de alguma forma abençoar, curar, libertar, restaurar, transformar, então esses o Senhor traz. E se você está aqui diante de mim, diante desse vídeo, é porque Deus decidiu te abençoar. Deus decidiu colocar na palma das tuas mãos. E se eu fosse você, eu abria as minhas mãos. Amado, eu tenho aprendido a conviver com Deus e me envolver nas suas simbologias. Parece uma coisa simples abrir as mãos, mas quando eu abro as mãos, eu estou dizendo, Senhor, pode colocar a tua bênção, pode colocar a tua graça na minha vida. Quando eu levanto as minhas mãos, eu estou dizendo, Senhor, eu me rendo. Eu me rendo ao teu querer, eu me rendo à tua vontade, eu me rendo ao trabalhar do teu espírito na minha vida. Quando eu coloco a mão no meu coração, eu estou dizendo, Senhor, as minhas emoções te pertencem, e assim por diante. Então seja amado e amado um instrumento profético. Eu te abençoo em nome de Jesus Cristo. Eu agradeço a Deus pela tua vida. Eu agradeço a Deus pelos momentos que nós temos passado, que você tem passado, que eu tenho passado. Senhor, obrigado pelas lutas, pelas adversidades, obrigado pelas vitórias, e obrigado pela colheita que nós vamos ter daqui a pouco, que vai ser imensa, que vai ser tremenda. A colheita que Deus tem para nós vai ser gloriosamente abundante. É isso que eu quero profetizar na sua vida hoje. É isso que eu quero compartilhar contigo. Gratidão e, ao mesmo tempo, fé, ousadia, autoridade. Não se permita esmorecer, parar na mira do caminho. Você não foi feito para desistir. Aliás, amado, a derrota não combina com você. Deus não te fez para ser um derrotado, uma derrotada. Ah, mas por que as coisas não dão certo na minha vida? Opa, peraí, tudo na tua vida em Cristo dá certo. Não deu certo aquilo que você achava que era o melhor. Que Deus, cuidando de ti, não permitiu que acontecesse. Mas pode se preparar, porque coisas tremendas, maravilhosas, coisas boas da parte de Deus, estão prestes a se tornar verdade e realidade na sua vida. Então, abre o teu coração, alegra a tua alma, põe-te de pé, regue a sua cabeça em nome de Jesus. E a minha oração é essa. Senhor, eu te agradeço e venha unir a minha fé, Senhor, a fé do meu irmão, da minha irmã, e com gratidão nós te louvamos, ó Pai. Nós te oferecemos a nossa adoração, o nosso louvor, as nossas orações, e nós cremos, sim, Pai, que tudo, tudo o que está acontecendo está sendo direcionado por ti para nos levar a um grande final, ou melhor, a um grande começo de uma vida abundantemente abençoada. Em nome de Jesus. Amém, amado? Receba cura, libertação, restauração e o melhor de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Toma posse? Aleluia! Querido, se você puder, deixe o seu joinha. É muito importante você dar o seu like. É muito importante você também deixar um comentário, um pedido de oração, um comentário. Enfim, é muito importante você participar, interagindo dos nossos vídeos, das nossas lives. Se você ainda não é inscrito no canal, eu quero te convidar a se tornar um parceiro de oração e estar debaixo de um são todos os dias, porque o meu compromisso é abençoar todos aqueles que me seguem, não só nessa plataforma, mas em todas as plataformas onde nós temos desenvolvido o nosso trabalho. se inscreva e tenha certeza, Deus vai te abençoar poderosamente. Se você ainda não acionou o sininho aí, não apertou o sininho, clica ali para que todos os dias você receba informação dos nossos vídeos e lives. E se você puder, só mais uma coisinha, compartilha. Manda esse vídeo aqui, para um, dois, três, quatro, cinco. Quanto mais pessoas forem abençoadas através dos nossos vídeos, mais você vai ser abençoado. Eu sempre te explico aqui o porquê. Porque você está cumprindo o ídipo a todo mundo, pregando o evangelho a toda criatura. É uma forma de você estar evangelizando. Às vezes as pessoas falam, mas eu não sei pregar e eu não sei falar. Mas quando você compartilha um vídeo como esse, uma live, você está levando a palavra também. E o galardão de profeta vai ser sobre a tua vida também. Amém? Veja um grandão, um coração bem fortão. Fica com Deus. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Tem muita coisa boa no nosso canal. É só você entrar aí e se deliciar com as bênçãos que Deus tem para ti. em nome de Jesus. Até mais.